Final de ano, pra mim, gente, é uma emoção muito grande. Tá encerrando minhas gravações aqui na Interine Imóveis pra Escritório. É meu parceiro desde o primeiro programa, gente. É um orgulho pro TVR, pro Shopmix, ter a Interine Imóveis pra Escritório. Rui, você tá de parabéns, porque assim, ó, toda semana que a gente grava tem novidades. Sempre tem novidade. Tudo que tem qualidade, é funcional, é certificado e tá no mercado, a gente procura trazer aqui e mostrar. Gente, olha só essa recepção, essa sala de espera aqui, tem aqui pra se conectar, tomada. Quer dizer, é um móvel moderno, cabe várias pessoas dos dois lados, em pouco espaço, resolveu o problema. São módulos retangulares e 180 graus, com vários tamanhos, que dá pra gente fazer vários layouts de espera diferenciado. E daí a pessoa escolhe o módulo que ela quer com conectividade ou sem. Gente, e tem muito mais módulos aqui pra espera, vocês estão conferindo o seu vídeo. E eu vou dar uma passeada aqui na loja, que tá um show. Vamos lá. Ano novo, escritório novo, gente. Olha só, tudo em promoção pra facilitar a sua vida. É o móvel da Prima 40. É, é da Artesano, linha Prima 40. Tem também a linha Prima de 25mm, que é um pouco mais em conta. E esse é o 40, porque é 40 aqui, né? 40mm de espessura, tem mesa, mesa com conexão. E o legal, que eu vejo a foto aqui, já vê o preço que tá, vê o preço que tá. Conexão real, tá o preço da etiqueta, tá aqui, com o desconto e parcelado em três vezes. Gente, essa promoção é incrível, olha. Ano novo, escritório novo, uma linha, gente, da Artesano. Artesano, a linha Prima 40. 40 por quê? São 40 aqui, gente. Milímetros de espessura. Haja qualidade. É bem reforçado. É top. Só podia ser aqui na Interine. E tem mais. Encerrar, gente, com esse conjunto aqui, olha. A pronta entrega, em promoção, couro ecológico. Mas, olha, o toque de couro de verdade é um produto que você senta gostoso. Já vai ver a qualidade que você tem na sua empresa. Ruizão, eu desejo pra você um ótimo Natal, um excelente Ano Novo, porque você é um cara batalhador. Gente, é um cliente exigente, é um cliente sério. Ele exige muito dos fornecedores dele pra ter o melhor pra vocês. Só tenho que te agradecer mais esse ano, viu, Rui? Agradeço no fundo do meu coração. Agradeço a você, sua equipe, pela parceria, pela ajuda na divulgação. Seu veículo é um veículo muito importante pra gente. Agradeço a todo mundo que tá aí ouvindo a gente, nossos amigos, nossos clientes, pessoas que a gente também não conhece. Estão todas convidadas pra vir aqui tomar um café. Vem aqui, pede um brindezinho que tem também. Que legal, Rui. E o endereço certinho? Avenida Presidente Kennedy, 166, na Nova Piracicaba, com estacionamento na porta. E o telefone? 3421-0281. Angela, quero te mandar um beijão à esposa do Rui, que a gente ama de paixão. E vou dar pra vocês também um site, gente, pra você conferir mais novidades. Sempre tem novidade, www.interine.com.br Gente, tô finalizando o ano com a minha última gravação e tô feliz, mas muito feliz, porque eu tenho o Rui como parceiro há vários anos. Pra mim isso é tudo de bom, ó. Zero a dez, nota onze. Tchau, tchau, tchau.